E hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente, o que significa códigos no Instagram e eu já vou te explicar o porquê. E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Agora de fato, o que significa 767 no Instagram, entenda os códigos secretos no Instagram e no TikTok. Bom, nos últimos tempos, muitos usuários no Instagram têm adotado uma sequência numérica em notas que vem despertando curiosidade de muitas pessoas. Essa sequência geralmente é composta por três números e por trás de cada uma delas há um significado específico. Dentre as sequências mais utilizadas, está na lição 767, que tem chamado a atenção dos usuários na plataforma. Bom, o que significa de fato 767 no Instagram? O código 767 divulgado por diversos usuários no Instagram e em outras redes sociais como o TikTok, significa, abre aspas, permanecer juntos mesmo que a maioria se vá fecha aspas. Assim, os números expressariam lealdade e cumplicidade entre duas ou mais pessoas. Geralmente, são usados entre casais, amigos, até mesmo familiares. Mesmo no recurso notas, muitas vezes as publicações são acompanhadas por emojis carinhosos. Bom, essa lição também incentiva manter um contato com amigos de longa data e cumprimento esses relacionamentos duradouros. E uma mensagem sobre a importância de cuidar das relações, mesmo quando muitas pessoas se afastam. Bom, pessoal, como por exemplo, existem outros códigos como esse, 477, abre aspas, melhores amigos para sempre, fecha aspas. Bom, claro que existem outros códigos secretos como positivo e negativo que eu não vou citar nesse vídeo. Por fim, espero que vocês curtam esse vídeo. Já deixe seu gostei e obrigado a todos.